Olá, bem-vindos de volta ao canal, diretamente de Barcelona, da rua Passeio de Grácia. Estamos aqui chegando na frente da Casa Batil. Barcelona conhecida por grande arquitetura de Gaudí, e aqui é mais uma, olha só, o estilo modernista. Mas ainda não sei se a gente vai entrar, deixa eu mostrar aqui. Olha só, tem a casa, né, de Gaudí e tudo, pra entrar, o museu e tudo mais. Gente, vocês não estão acreditando, é 39 euros pra entrar aqui. E sem a experiência com as luzes, não sei o que, se for tudo, é 49. 49 euros pra entrar aqui, na Casa Batil, ó. Não tem condições, né? Pelo menos criança até 12 anos não paga mais, né? O parque grande foi 10. O parque que a gente entrou ontem, o parque Guelli, foi 10. O Ed pagava, mas era 7. Pô, muito mais barato, 39, tá doido? O povo perdeu a noção. Não, infelizmente ainda não. Essa rua é lindíssima, tem uma arquitetura linda, Passeio de Grácia. E tem várias lojas. A calçada é bem largona, dá pra andar assim, bem tranquila. Mas, eu queria entrar no museu, né? Mas não vai dar. Muito caro, bicho. Por que eles botam tão caro? Mas se fosse mais barato, ia estar uma fila gigantesca, né? Com certeza tem gente como eu que tá deixando de ir, porque é 39, o bilhete mais barato. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 As crianças vieram conhecer a Praça da Espanha É de com o chapéu do Barça, né, Ed? Porque a gente foi na sede do UFC Barcelona Se você ainda não assistiu o vídeo de ontem, assista Olha só Essa fonte aqui enorme na Praça da Espanha Olha que lindo aqui esse monumento E assim, esse é um assunto que eu já queria falar Não sei se eu deveria falar Mas vou falar que é a realidade de quem está viajando aqui por Barcelona Barcelona, assim, apesar de ser uma cidade lindíssima Tem muita coisa pra ver e tal Tem que ser viajante um pouco experiente pra vir pra cá Porque tem muito, muitos golpes Pra quem não sabe, não conhece, não sabe, não é arisca, assim Cai, cai, se lasca, é roubado Pode perder documento, pode estragar, pode tornar a viagem um pesadelo Tudo quanto é lugar, tem gente oferecendo coisa Assim, gente querendo trabalhar, vendendo coisa Não tenho nada contra, não Mas o que eu não gosto é gente querendo aplicar golpes, sabe Fingindo que está oferecendo uma coisa E aí depois vem pedir dinheiro E aí estraga, eles mudam totalmente assim Acha que está amigável no começo oferecendo coisa E depois, se você não der dinheiro Eu já conheço, então Agora mesmo quando a gente estava vindo pra cá Lá na Praça Catalunha Teve uma cigana, né Chamam de cigana, que vem oferecer rosa e tudo Vem bem sorridente e tal E eu já tinha explicado pro Ed Eu falei, Ed, nem olha Passa direto E tem outros, assim, né Que já fica perto de você Assim, de olho pra ver que idioma você está falando Pra abordar você já no idioma que você conheça É um... É bem complicadinho aqui Tem que se ligar Exatamente Ai, peraí que eu subi a escada agora Fora os pickpockets, né Fora os curtos que tem que você não percebe Então muita gente Todo mundo com bolsa na frente, assim, ó Mandar de mochila aqui, despreocupado Como a gente andou na Dinamarca Aqui não dá não Tem que se ligar mesmo Olha a coisa boa ter trazido o pau do selfie, viu Dá pra tirar a foto A gente tirou a foto Cadê? A gente tirou a foto assim Assim Né, Ed, hein Olha o sol querendo sair Tá esquentando Mas também a gente subiu esse monte de escada Estamos subindo ainda mais aqui Vamos ver Ih, tá parada aqui, ó Oh, sacanagem, hein Essa escada rolando tá parada Ed, vem aqui Vem aqui Agora o sol tá pegando bem aqui, ó Aí tirar a foto do lado de lá Fica contra o sol Fica escuro, ó Aí dá pra ver Já tem mais uma ponte Não sei se tem escada rolando pra lá Acho que não Porque a escada é assim Bom, via linda aqui em Barcelona Conseguiu? Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Maiu é o mesmo Mas os meus cabelos Também Nesse vento aqui Voltamos pro hotel Olha que maravilha 23 graus Solzinho Estamos no Rooftop No terraço aqui do hotel Vamos comer, né, Ed? Vamos comer e depois Vamos criar coragem pra ir ali, ó Olha a vista aqui Eu achava que aqui era a Sagrada Família Mas a gente não tá tão perto da Sagrada Família, não É a Catedral De Barcelona Aqui, ó Aqui é o sexto andar Mas os prédios aqui são altos Aí, ó, como é que a gente fica Aí a piscina, ó Pleno mês de outubro Ainda dá pra usar Essa é a vista aqui do terraço do hotel Na verdade A gente fez quase tudo que queria fazer Aqui em Barcelona Que tinha programado Vou ficar assim pra eu ficar um pouquinho no sol A única coisa que ainda falta Faltaria era andar ali no porto Na praia, não sei o quê Porém A gente ainda tem tempo Não amanhã A gente vai fazer uma interrupçãozinha Em Barcelona Vamos pra outro lugar E depois a gente volta pra Barcelona E aí Na volta A gente ainda fica mais um dia aqui Se Deus quiser o tempo vai tá bom Aí A gente vai Naquela área Mas Por agora Tá encerrando Nossos lugares Que a gente queria ver Em Barcelona Por aqui Vi logo também pro hotel Pra gente poder aproveitar a piscina, né Ontem a gente veio muito tarde Aí faltava só uma hora Assim pra escurecer Que apesar de ainda estar solo E tudo, né Não dá pra vir de noite Já tava escurecendo Era quase Sete Sete horas Então É Não deu Pra aproveitar ontem Então hoje A gente foi na Na Casa É A Casa Batil Só que era muito caro E aí Depois de terminou Indo só Direto na Praça da Espanha Tem que ajeitar esse cabelo Na Praça da Espanha E E aí Fomos na Primark E aí O que a gente queria fazer ainda Era andar ali no porto Na praia e tal Mas aí Isso vai ser No próximo dia Então Hoje a gente Se a gente tivesse Conseguido entrar Na Casa Batil A gente estaria Mais tarde aqui Mas foi bom Que a gente chegou mais cedo Dá pra aproveitar Mais tempo aqui Ainda Um pouquinho do hotel Água gelada Gelada Não vou aguentar não Já disse pro Ed Tá muito agradável aqui Mas ó Desse jeito que eu tô Assim Assim não dá Não vai não? É na piscina? Ainda tá frio Agora a gente não consegue Ir na piscina Impressionante Todo Tá frio Agora tá cheio de nuvem Olha Mais dois aviões Vindo lá em cima Aí a gente fica aqui Vendo os aviões Ali Peraí Ali Ah lá vai É Tira o dedo Tira o dedo A gente tá focando É porque você tá Muito bem Agora vai Não Mas é porque tá muito longe Agora Tá pra ver E um outro Um outro ali E aí Acoma é Acoma é Acoma é Acoma é Tchau, hotel, né, Ed? Tchau, hotel. Bom dia, Barcelona. E tchau, hotel. Com essa chuva, vamos embora na hora certa. Mas também vai estar chovendo lá no nosso próximo destino. Ah, meu Deus, eu espero que não esteja chovendo amanhã. Mas foi bom. Ontem, antes de ontem, aproveitamos o dia em Barcelona. Se você não assistiu os vídeos anteriores, assista. Porque ontem, antes de ontem, eu estava fazendo um mó solzão. A gente passou calor e hoje está aqui chovendo. Terminando de ajeitar aqui a mala. Vamos sair, que nossas férias ainda não acabaram. Temos mais um destino pela frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.